Tem muito MC das antigas que fez muito sucesso E a gente mal sabe a cara Verdade Sabe o que é MC Naiba? Cê tá no colo do bicho, uh Cica no colo do bicho, uh Tá ligado? MC Naiba, tipo Pai, o MC Vuk 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 Sumiu, ninguém mais sabe O RD tem todas as capelas dele lá Mentira Todas O RD gravado O RD do Rio, né O RD, mano, acho que ele tem uma biblioteca de funk lá na casa dele, pai Porque o Vuk Vuk, a gente mal sabe o rosto do Vuk Vuk, viado É O MC Mágico, lembra? O MC Mágico, bravo Hoje eu tô facinho Hoje Era muito bom, velho Mágico era foda, tio Cê é louco Viado, MC Yoshi Ó, o que a gente sabe a cara são poucos lá das antigas Que é o da Leste O da Leste era muito midiático, lembra? É Tudo ele puxava o celular e filmava Prévia, ele puxava, fazia O Long fazia bastante O Long fazia bastante O Body do Charme, o Long, o Guimê Mas faltava um pouco disso, mano Mas a gente também, acho que o pessoal lá não tinha essa cabeça de, tipo Preciso pôr o rosto Vocês queriam soltar o som, né Mas em uma época também que o Bombo era os medleys É, os medleys Os medleys ajudou bastante também Foi nessa época que eu fazia os medleys pra falar Mano, eu que canto essa doideira aí, mano Achando loucura ou não Achando engraçado É nóis, tá ligado? Aí eu fui aperfeiçoando pra não ficar muito escrachado também, entendeu? Hoje em dia eu não canto mais daquela forma Vocês que pediram pra cantar aí, mano Eu cantei Mas tá ligado, né? Também não vai parar de cantar o bagulho Mas é Nós cantamos com as duas vozes por isso Porque lá na Relíquia nós cantava Então mesmo que minha música não tenha eu cantando a ópera, né? A partir da ópera Eu coloco Oi, oi, oi Alguma coisa pra entender Pô, essa é a minha marca, tá ligado? Mas essas músicas na hora que você tá lançando Você não tá usando mais a voz? Eu uso uma marcação Eu uso alguma coisa Que nem eu lancei uns funk rave que eu coloco, tá ligado? Brota no after Toma de papum Canto com as duas vozes, tá ligado? A maioria das músicas que eu tô fazendo É sua identidade, né? Então o pessoal pede, né, ô mano? Sua voz é da hora Que eu achei meu timbre Mas não deixa de cantar não, tá ligado? Que é uma doideira que tipo assim, tá ligado? Eu não gosto Eu amo O pessoal acha o bico É diferente pra caralho, cara É engraçado É engraçado O cara do nada, tá? Porque você tem uma vozinha boa É, minha voz é grave É, gravezinha Não sei o que Daqui a pouco Vai se fuder, mano É que nem o Eau Eee, ae, 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 au Puxei a ópera do bagulho do Vini Vici, né? Parceiro Vini Vici aí Parceiro teu? Parceiro, é parceiro, né, mano? Nós fizemos ficar junto Mano, é muito bom, mano Muito bom Mostra o Vini Vici, cara Saber das histórias, saber do bagulho É boa satisfação É bom, é bom Porque eu já fui num baile dele De camisa social e dois E dois fantasmas E um era o Leap Vox E pra mim isso aí foi demais Agora você sabe quem era os fantasmas E ele que me ajudou A entrar no mundo do funk assim Tipo, profissional É Ô, mas tem uma surpresa Que eu vou falar pra você aqui agora Vim Entra aí, Cartu Louco Ah, não, velho Aí fudeu, hein, mano Caralho, do nada Mano, o Igão me olhou com a olhada de desespero Tá surpreso, o Igão falou Não, ninguém falou de surpresa Eu não sei O Cartu Louco Ele vai voltar rápido Ou vai demorar pra voltar, né? Das duas uma Ou ele não volta Ou ele não volta Cara, ontem foi divertido O Cartu assistiu, mano O bicho é doido Foi foda Foi divertido Eu olhar pro Igão Eu olhar pro Igão E go assim, ó Que onde tá indo esse progresso? Viado É tipo assim Você tá com um cara muito bêbado na sua frente E o show tem que continuar Tá ligado? É, não pode parar a live, né, mano? Tá ligado Mano, mas foi muito legal O Cartu Louco Um beijo pra você Já teve uns caras que atrapalhou o seu show? Loucão Já há poucas vezes Teve um ano do Fantasma Nós foi fazer um baile, acho que no extremo da Zona Leste Aí tinha uns moleque loucão, tá ligado? Aí os moleque começou no camarim Tava a maior bagunça Aí os moleque começou a puxar a máscara do Fantasma Aí eu, mano, não puxa não, mano É a fantasia do cara Eu quero ver quem é, tio Não, eu quero ver quem é Eu falei, mano Quando acabar o show, você vem aqui Eu quero ver agora, tio Aqui é a favela Tá metendo louco esses Fantasma aí, pá Eu falei, não, mano, é do show Show, caralho O cara tá de Fantasma Quem é o cara? Pá Mano, e o moleque enchendo o saco Muito louco Aí nós teve que começar a atirar o moleque O moleque começando a causar, tá ligado? Aí eu fui cantar Quando eu fui cantar O moleque foi pra um canto Começou a tacar pedra de gelo, mano Caralho Muito louco, tá ligado? Aí eu parei o show Falei, família, é o seguinte, mano Tem um deselegante ali tacando pedra de gelo Eu não vou tacar pedra nele de novo Mas vamos mandar uma vaia pra ele Senão eu vou sair fora Aí todo mundo, uuuu Aí ele parou, tá ligado? Mas tipo poucas vezes Sempre tem Mano, uma vez eu fui cantar lá em Floripa É, mano, é no morro da favela assim, tá ligado? Floripa? Floripa Caralho, foda Fui cantar nas favelas tudo lá Com a Fumani bebendo Mano, aí tipo era baile de comunidade, mano Aí eu tava cantando na favela Na tendinha, tá ligado? Eu cantando aqui, mano O cara começou a me abraçar, tá ligado? Me abraçar Você é foda, você é foda Falei, tá bom, irmão Pode soltar já Não! Vou soltar não! Você é foda Mano, e os cara lá, mano A par de cara Eu falei, mano, tira o mano aqui Vai tirar ou não, mano? É meu parceiro E pá, vamos beber Bebe aí Eu falei, não, tem que cantar Aí eu parei Calma, porra Aí os cara foi lá e tirou ele Quando eu fui embora Não, mano Vamos aí, vamos aí Tá comigo Aqui é tudo meu Pá Loucão, cara Mas foram poucas vezes, mano Porque Como eu falo A gente não trabalha sozinho Tem que tá tudo redondo A produção, a venda do baile, tá ligado? Pra você chegar, tá redondinho Pra você entrar, fazer o show Tirar foto de todo mundo Eu não tenho esse bagulho Foto de todo mundo Só vão embora quando tiram foto de todo mundo Mas você já deve ter chegado no baile O... O dono da casa falou assim Pô, então não deu, né? Dinheiro É Ah, já aconteceu o vale de Caibales Tá na porta do baile O baile cai Isso é triste Mas você já deve ter feito A gente que faz show Já fez show A gente sempre fala Ah, mas você já fez uns showzinhos Que tipo Cinco pessoas Já Estourado já Porque às vezes tipo Problema com a casa Tem outro baile aqui Trinta MC ali E tal Então aí Querendo ou não Se o cara apagou Uma vez eu cantei no Dia das Crianças O cara contratou Só pra família dele Ele, mano É minha família Eu falei, irmão Pode ter só você Vou cantar da melhor forma O show é completo Fica tranquilo Porque pra mim, mano Pode ter uma pessoa Dez mil O show é o mesmo, irmão Às vezes eu me divirto mais Pra uma pessoa Pra dez Às vezes é melhor Teve um show que eu fiz, mano Que não foi ninguém, mano Ninguém, ninguém Como assim ninguém? Ninguém O cara era a estreia Isso dá muito mole Os caras fazem a estreia Falar, o Mítico tá estourado no YouTube Eu vou chamar o Mítico DJ Não divulga direito O Mítico faz uma história E vai encher a casa Ou te chamam de Você não tem público, talvez Também É, aí eu fui lá Eu tô aqui hoje Tem muito DJ, muito MC, mano As pessoas consomem muito, né Não é que nem na antiga Que era tipo, vai Você contava nos dedos Quantos MC, né Que era, vai, magrinho Kawang, meio E porra Se for Show do magrinho Nós saímos da oeste Pra ir pra leste Hoje tem baile na oeste É, a tabacaria lá Que os caras vão É verdade A música vai até você hoje, né Você não precisa se deslocar muito Exato Então você já fez muito show, Birosca? Já, muito Já, que nem Eu comecei cantando Na zona sul, nas favelas Em cima da cadeira O mar de gente Naquela época lá Tinha bastante baile na rua, né Aí o DJ Lucas Colocava a caixa de som Só um beat Aquele beat do Bini Ball Mandava um medley completo E cantava Aí depois, mano Mesmo assim, depois 2018, 2019 Você canta Tá ligado? Não tem jeito Os caras pagaram o cachê, mano Deu um suporte ali também Pra você poder cantar Mas canta Ó, o que eu vi fazendo isso Na Furnubá Ele tava zoado Zoado assim Tinha pouca gente Tinha quase ninguém Lá em Carapicuíba É... Na Suds eu Na Suds As dez vezes lá Do zoninho lá Carapicuíba é funk, hein Pai, não tinha ninguém Tipo assim Não deu gente Mas era show do GW O GW na época Turou surta Estouradão Ele foi Fogos e os caralho Tudo Fez completo Profissional, caralho Tudo Porque o público Não tem nada a ver, mano E as vezes, mano Tem contratante que como Ele derruba o show E coloca a culpa no MC Tá ligado? Ah, MC não veio Eu nunca fiz isso de no I Se algum contratante aí Falou pra vocês aí Que eu não fui É mentira Eu sempre fui As vezes que eu não fui Foi o cara que falou Ah, não vem não Aí eu falo Mas vamos lá ver se não tem Chega lá, tá lotado Falou, irmão Qual que é a fita? Isso é muito funk Já, vamos lá ver Caiu o baile Vai, fica na frente Já tem que pagar a van Vamos lá ver E as vezes é longe, pai As vezes tipo é duas horas Tá na metade do caminho Cara, volta que não tem ninguém Mas não tenho nada a ver Se você não divulgou legal Pode até só você Você vai ver meu show É isso, mano O contratante tem que ser mais profissional Ele tem que estar preparado Pra ganhar 30 mil na noite Ou pra perder 30 mil O foda é que Tem contratante que só quer ganhar Ele fica derrubando o baile Aí é fechado com o vendedor Aí tem aquela mafiazinha, né? Tem a máfia Tem a máfia, pai O cara contrata na noite dele 3 MC Deixa um show de um Ele usa a divulgação Que a casa dele Aí o dinheiro que ele ia pagar Pro cachê do outro Não deu tanto Vai pro bolso dele Derruba, remarca a data Tá ligado? É mó máfia O foda tem que evoluir muito nisso aí Porque eu sou prova que é assim Tá ligado? Não tem muito o que esconder, não Melhorou muito Antes da pandemia Como eu tava fazendo muito show também Em outros estados Baile de faculdade, mano Baile de faculdade os caras pagam antes Os caras querem você, tá ligado? Então o bagulho já tá lotado Já tá pago Já tem camarim, já tem tudo Mas eu não tenho frescura, não Eu vou, eu canto Só que tem que tá tudo certo, né, mano? A pior coisa é você se arrumar Você vai e corta o cabelo Se arruma Os caras saem de casa Tem família Entra dentro da van Quando chega Caiu Pô, mano É o trampo É a sobrevivência nossa, né, pai? Tá ligado? Acho que é uma das piores tristezas Ainda o músico ele tem outras coisas Tem publicidade Tem as direitos autorais Tem a empresa que pode dar o suporte E o produtor E o DJ E o road E o motorista Você é louco Tem que ser levado mais a sério, mano Por isso que eu tô falando Meu baile quando voltar aí, filho O cachê já vai dobrar Quem quiser, quer Quem não quer, não quer Fica em casa Pô, fazendo música Cocoricó Cocoricó, esquece É isso Eu não quero saber de nada Eu quero saber de nada Futuro a Deus pertence É que você me entende Lê aí Hoje é você Hoje é você Tá bom Ontem fui eu E olha Muito louco Olha Diga-se de passagem Ontem aquela loucura Ainda eu li ainda Tá bom Eu vou te liberar Foi épico, né Nossa Ontem foi marcante Foi marcante Olha, eu fui embora pra casa Gritando de dar risada Eu dirigi e tuitei Tuitei, mano Obrigado, Igão Te amo Porque, tipo Foi minha noite Não foi o cartulou Foi o Igão É, ele olhava e falou assim Mano, que bom que você tá comigo Você tá junto Um abraço e o Igão Falei, mano Obrigado, gordão Você é foda Não, e tipo assim Ele agradeceu Por eu ser a dupla dele E eu agradeço também, mano Né, que eu fiquei lindo Muitos comentários da galera Com a Cacau Mítico Rachando o Bico E o Igão desesperado Nossa E foi muito legal É, mano A produção, todo mundo Meu Deus Dias melhores Os caras aqui Mano, vão acabar Vai dar merda isso aí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olhava pro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus